O deputado Cabo Bebeto, mudando somente mais um pouco o foco da nossa conversa, nós estamos enfrentando um período muito difícil, como nunca enfrentamos nesse país, com relação a essa questão da pandemia, com relação ao coronavírus. O que é que o senhor pensa com relação ao Brasil estar dos mais atrasados em matéria de vacinação do seu povo? O que deu causa a isso? Adelson, o Brasil hoje, hoje não, já tem uns dias, ele é o quinto país do mundo em vacinação. O Brasil está atrás, acho que é Índia, que é produtor de insumos, Estados Unidos, China, dos grandes produtores dos insumos. Então, em quinto, eu acho que não é uma péssima colocação. O problema do Brasil foi a politização que fizeram com a pandemia. Por exemplo, os Estados Unidos, ele sofreu muito com isso, só foi mudar o presidente, que aparentemente não se critica mais, ou não se fala mais negativamente da pandemia lá. Então, o problema da pandemia é isso, o brasileiro que tiver mais independência, que não seja nem direita, nem esquerda, o cara que esteja no meio disso aí, no mínimo, esse cara que está no meio, ele vai reconhecer isso, que foi politizado e quem perde com isso é o brasileiro. A questão da vacina, o presidente teve um cuidado que você teria na sua casa e que eu teria na minha empresa, se fosse o caso. A gente só compraria algo de grande investimento, que trata de saúde, que mexe com a saúde das pessoas, se alguém disser só, alguém da sua confiança, disser só, está liberado, pode comprar ou pode aplicar. Comprar uma medicação, seja ela qual for, que demanda muitos recursos, sem você ter uma avaliação de alguém que você confia ou do órgão responsável por isso, eu acho que seria inconsequente. A gente vê algumas matérias que questionam de vez em quando um ou outra vacina, mesmo tendo todo o cuidado, talvez pela pressa que se precisou fazer, ele teve o cuidado de dizer, eu não vou comprar sem a Anvisa, por exemplo, chancelar. Primeiro é cuidado com a população e cuidado com o horário, é respeito com o recurso público. Pois é, nós temos um país com quase um pouco mais de 200 milhões de brasileiros e vacinamos aí com a primeira dose em torno de 10%, é um pouco mais de 10% da população. Nós temos um país como os Estados Unidos, uma população maior do que a nossa, e já vacinou muito mais, tem vacina. O questionamento que ele faz, a pergunta que ele faz é no sentido de que, será que nós, se tivéssemos implementado inicialmente uma política diferente da que nós implementamos, hoje nós não teríamos vacinado muito mais do que 10% dos brasileiros? Será que não faltou alguma coisa aí? Não só é a questão da Anvisa, claro que tem que ter o órgão regulador, a Anvisa é quem tem que dizer se autoriza ou se não autoriza. Mas até chegar a essa autorização da Anvisa, não faltou alguma coisa para que nós pudéssemos hoje já ter pelo menos 20% da população brasileira vacinada? Porque está morrendo tanta gente, 4 mil pessoas em 24 horas, não é brincadeira, já a semana passada morreram 4 mil pessoas em 24 horas, mais de 300 mil pessoas perderam as suas vidas. Será que não faltou alguma coisa lá atrás, algum ajuste para que nós pudéssemos hoje estar muito mais avançados na vacinação, independente da politização da coisa? Adelso, vamos lá. Você deve ter visto que esses contratos de vacina, inclusive teve que haver aprovação na Câmara Federal, porque a vacina dizia, olha, eu lhe vendo, mas não assumo nenhuma responsabilidade com o efeito colaterais. Então, veja só, olha o que sobrou para o cara. A gente fala que tem que ter, que a Anvisa teve que autorizar, que todo mundo concorda. Beleza? Beleza. O Bolsonaro não disse não autorize, não atrasou a autorização. O que ele não podia fazer era assinar um contrato que depois ele não fosse cumprir. Olha só, a empresa que vendia isso aí, dizia, olha, eu não assumo nada de consequência desse produto que eu estou lhe oferecendo. Olha só, que imbé, que bronca ficou na mão do presidente. Então, assim, o que a gente tem que entender é que precisava, e até muita gente defende isso hoje, a gente só vai ter a certeza de quem errou e de quem acertou daqui a 10 anos, porque tiveram decisões que tinham que ser tomadas naquele momento. E a gente ficou, e passando o tempo, a gente, aí repito, problemas de um caso ou outro de vacinação, países estão questionando certo tipo de vacina, médicos que estão defendendo um tratamento diferente, que em estados como aqui, por exemplo, foram negligenciados, discriminados totalmente. Então, assim, foi um turbilhão de coisas, e que eu acho que a população precisa acompanhar a política, acompanhar esses fatos de vários jornalistas diferentes, para ter várias visões diferentes, porque está tudo muito dentro de uma ideologia de cada um hoje. você conta nos dias do jornalista que ele é imparcial realmente. Então, é preciso que a gente assista, pese, meça, para que a gente tenha uma noção de quem está acertando ou de quem está errando. Mas o que eu tenho visto, e falo isso com muita tranquilidade, eu vejo o governo federal agir sem hipocrisia, sem demagogia, sempre jogando limpo e agindo com responsabilidade. E é isso que eu espero no representante que vai cuidar, lógico, da nossa saúde, mas que também que tem responsabilidade com os recursos públicos. Porque, por exemplo, agora, todo mundo queria auxílio novamente. O Brasil teve que pegar empréstimo, e vai salvar para a gente pagar isso aí. E as pessoas acham que isso não interfere, interfere. A inflação, por que o carro é tão caro aqui, por que o combustível é tão caro aqui? Porque a nossa inflação, ela come uma fatia muito grande do que a gente arrecada. Então, é responsabilidade com o que, o legado que eu vou deixar. Tem muito governante aí, que não está nem aí, meu amigo, o que vai deixar depois que entregar o governo. Mas tem gente que tem essa responsabilidade. Tem gente que vive pegando empréstimo, que vive construindo um bocado de coisa. Como é que mantém depois? Adianta, você conhece muito bem aí. Abra um hospital em Palmeira, já tinha outro. Vai fechar um. Escreva o que eu estou lhe dizendo. O novo hospital vai fechar o antigo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Vai fazer o problema? Não, vai ficar daqui a um ano ou dois as mesmas vagas de sempre. O mesmo problema. Então, assim, mas para que fazer o que eu fiz? Não sei. Aí, cada um vai mais na frente. Você vai dizer, eita, porra, o Niloreto disse isso. Fechou o hospital aqui de Palmeira. De União. Pois é, nós estamos em União do Palmeira. Lá de Palmeira, digamos assim. Lá de Palmeira. E ootte de Palmeira. Tchau. E oit서도. E oit Fragen. E oitgi. E oitpier. E oit compleja com o iniciar. E aí, oit sociallyandante. E aí, oit Todos somos os楽os por escor이를 juntos. E aí, e nem mistdas.